Em dois dias, o sermão do pastor Bartolomeu Orr, da igreja batista de Brown, no Mississippi, Estados Unidos, passou de 7 milhões de visualizações no Facebook. Somente na página da igreja foram mais de 2,5 milhões de views. O novo viral de sucesso nas redes sociais mostra que o pastor conseguiu o que queria, chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade de estarem prontas para o arrebatamento, sua opção para causar impacto sobre a congregação no sermão do último domingo, dia 25, foi voar sobre eles. Utilizando equipamento adequado, ele ficou suspenso por cabos de aço, Orr, pregou e cantou, chamando os fiéis para experimentar algo parecido quando Jesus vier para buscá-los. Você está pronto? Você está pronto para o retorno do Senhor? Perguntou a congregação enquanto voava sobre eles em uma tirolesa. Obviamente que as críticas vieram, mas ele diz não se importar, apelidado de pregador voador, ele já inspira memes, para ele tudo é vantagem, Orr revelou em sua conta nas redes sociais, que foi entrevistado por várias agências de notícias desde que o vídeo viralizou. Ou seja, ele conseguiu o que queria, levar entretenimento aos seus fiéis e se tornar visível para a imprensa. Veja o vídeo. E aí 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 E aí